E hoje, quarta-feira, é dia de Translate Rock. Então, bora chamá-lo. O Mr. O Brabo. Ele que domina o English. Agora na sua tela. Mr. Zerion. E aí, Thiagão? Hoje tem a vieta especial, né? Vamos agora. Eu até baixei a trilha. Eu até baixei toda a trilha. Então vai. Mr. Zerion. Aí eu não manjo. Oh, Mr. Zerion. Bum, bum, bum. Grande, Mr. Zerion. É, isso aí, cara. Nós vamos ter que gravar essa vinheta aí, ó, mano. Deixar ela gravadinha, bonitinha. Legal, mano. Cadê o estúdio que vai com o estúdio que recebe bandas de rock'n'roll aqui do ABC que vai ceder o espaço aí pra gente gravar uma vinheta? Então, mano. A gente pode ir gravar essa vinheta, cara. Eu acho que a galera lá do Audio 7 podia ser esse pessoal aí que vai fornecer essa vinheta pra gente. Cara, a gente faz. Inclusive, toda vez que a gente mandar aqui, um beijão pro pessoal aí do estúdio que vai ceder o espaço pra gente fazer essa vinheta linda e maravilhosa, hein? O pessoal do estúdio Audio 7 aqui pode ceder o espaço pra gente, mas também tem o pessoal do GECO Estúdio lá de São Bernardo. Ó, tem os estúdios aí, tem os contatos. A gente divulga um mês aqui no Translate to Rock. Não, com certeza. Digo mais, agora você viu, né, lá. Fiquei sabendo, inclusive, fiquei sabendo no Instagram do próprio Tarde Rock que o nosso querido Ozzy, né, o verdadeiro aí... O Mad Men, o Príncipe das Trevas. O Príncipe, e que foi o quê? Tirar uma, levar uma com o Mr. Crowley, né? Foi lá questionar o Mr. Crowley. Feitou o Mr. Crowley. Ele agora está no Hall of Fame, é verdade? No Rock and Roll Hall of Fame. E o Ozzy tem um porém aí, porque assim, tem gente que comentou até a parada. Pô, o Ozzy já tava. Não, então, na verdade, o Ozzy não estava. Quem estava no Rock and Roll Hall of Fame anteriormente era o Black Saba, né? E o Ozzy, obviamente, como vocalista principal do Black Saba, entre tantos outros gênios, né? Ronnie James Gilles, que passou pelo Saba, o próprio Ian Gillan, do Deep Purple, mas o Ozzy Osbourne era um... Ele foi o primeiro, né? O icônico, a formação original do Black Saba. Só que agora o Ozzy foi reconhecido como a sua carreira solo, né? Como o Ozzy Osbourne. Agora tá lá, não é Black Saba, só agora tá Black Saba e também tem a estrelinha do Ozzy no Hall da Fama do Rock, né? Então, nada mais do que merecido, né? O Mad Men há uns 75 anos, vai completar, já já vai completar 76, no dia 3 de dezembro. Tá chegando o aniversário do Brabo. E aí... Sabe que uma coisa que o pessoal não coloca na conta, não coloca na conta do Ozzy, é que ele derrotou o Batman, né? Em cima do palco, inclusive, né? Verdade. Ou naquela fatídica vez. Verdade. Se equivocou, disse ele mesmo e falou, oi, gente, eu achei que era o... Ele mandou a mordida e... Eita! Nem Coringa conseguiu. Nem o Homem de Gelo. Mas o Mad Men mordeu o morcego. Brabíssimo. Cara, ele mordeu e... Então ele derrotou o Batman, cara. Derrotou o Batman. Ô, Mr. Darion, hoje o programa será especial. Ó, não é Ozzy. Pra quem está achando que a gente vai... Não é Ozzy, ó. Porém, porém, tem tudo a ver com Ozzy. Cara, eu vou fazer meia... Vou falar, vou fazer meia culpa, viu? Que eu, as primeiras vezes que vi nos barzinhos tocando essa canção que faremos hoje, eu acreditei que fosse, cara. Eu achei que fosse. E era alguma coisa... Mas existe um porém aí, né? O artista homenageado do Translate Rock de hoje é ninguém mais, ninguém menos do que a banda Judas Priest. Que divide um pouco das opiniões na questão de quem realmente é o pai do Heavy Metal. Black Sabbath ou Judas Priest, né? E divide essa... Tem essa divisão, né? Parece que o Judas é um pouquinho antes, tal. Mas não era na mesma pegada do Black Sabbath. Porque o Judas é aquele metal, mais metal mesmo. Metal natural, vamos dizer assim, né, mano? Metal raiz. O true, o truzão. E o nosso querido Rob Halford, que até hoje lidera muito bem os vocais aí do Judas Priest, um dos maiores vocalistas de todos os tempos, né? Também já teve sua vez ali também de cobrir o Ozzy no Black Sabbath. Sabia dessa? Ele já teve uma... Uma vez ele precisou dar uma forcinha lá pros caras. Eu não sabia, cara. É. Tipo, mais. Eu tava vendo as fotos estudando pra nossa... Né? Estudando a banda, né? Pro nosso programa de hoje. E eu vi as fotos de antes e depois. E ele é um dos caras aí, né? Do mainstream que mais mudou, cara. Eu não sabia que era a mesma pessoa. O Rob Halford? Exato. É porque a gente tava falando do Ozzy antes. O Ozzy também é um camaleãozão, né? Também. O Ozzy já mudou várias vezes. Já foi careca, loiro, cabeludo. Mas existe o Ozzy clássico também. E o Rob Halford também. Ele mudou muito, né? Mas o Rob Halford... Agora ele tá naquele visu mais barbão, carecão, né? Ó, a gente podia dizer que prefiro agora, viu, cara? Agora ele tá mais bonitão, né? Eu também acho, também acho que agora ele tá... Ah, cara. Pô, o cara tá muito loito. Tá presa, né? Não dá hora, gostei. E outra parada que eu até comentei no... Tem um vídeo também lá no Arroba Tarderock, no Instagram, falando sobre o Judas Priest, que foi semana passada uma declaração do Rob Halford, né? Falando sobre a homossexualidade, um assunto muito importante, né? O Rob Halford, que é homossexual, assumidamente. E ele comentou isso, tipo, por conta de ele ter sido um dos pais do metal aí. E ainda ter muitos conservadores no meio do gênero e tudo mais, né? Então, por ele ser essa pessoa, um front de uma das maiores bandas de metal da história, né? E ter a sua orientação sexual, que os conservadores não se agradam muito, eu acho que isso é tão desconstrutivo, mano. É tão legal. E o discurso do Rob Halford, né, mano? Ele é uma baita referência pro futuro, pra novas gerações do rock. E até cabe naquele assunto que hoje de manhã na aula a gente levou, né? De que, mano... Não importa se a orientação sexual do cara... O que importa é o trampo que o cara faz, que é genial, é sensacional. E ele não vai deixar de ser o cara gigantesco que ele é, se ele for homossexual, bissexual, heterossexual, independente da orientação, né? É o que a gente tava até discutindo, é que assim, né? Se o teu herói que influenciou a sua vida, às vezes a sua carreira, às vezes você tem uma banda, às vezes tem banda aí super bem-sucedida, bandas de muitos anos de carreira que sim foram influenciadas, e, cara, naturalmente foram influenciados pelo Judas Priest, com certeza, e de repente essa pessoa é contrária, né, à homossexualidade, certo? Falei certo, né? Certo, certinho, certinho, certinho. Aí o que acontece? Esse cara pega e aí o Rob fala isso. E aí, destrói toda a vida do cara? Ele já não presta mais, ele já não é mais um grande metaleiro. É, e aí fica a pergunta, interessa a posição sexual do cara, assim? Ou da mulher, ou da menina, né? Interessa? Exatamente. Tem esse peso mesmo? Cabe a pessoa, cabe só a pessoa mesmo que ela faz o que ela deixa de fazer, né? É, assim, aí você vai tirando, você tá falando de um artista muito grande, você vai trazendo pro seu dia a dia, e aí fica a pergunta, o que que te afeta, além de causar em você um desconforto? Desconforto? Tá, cada um tem aí a sua opinião e tal, mas além de desconforto, o que mais te causa? É o suficiente pra, né, pra ter tanta movimentação contrária à homossexualidade? Não é, né, cara? Eu me sinto desconfortável com um monte de coisa, eu não vou contra isso, porque eu não gosto. É só opinião. Exato. Agora eu não vou forçar que você não faça isso porque eu não gosto, é só eu não fazer, cara. É muito simples. Exatamente. Mais, né? Mais, estamos falando de seres humanos, né? Uma coisinha complicada de se lidar, né, mano? Ah, muito. Muito, muito. Ô, Dér, depois dessa introdução maravilhosa, vamos falar o som do Judas que a gente vai levar hoje aqui no Translate Rock, que é Breaking the Law. Mas eu vou tentar fazer aqui o riff. Manda o riff, manda o riff. Vou até baixar a trilha, ó. Eu tô meio errado, eu tô posicionado errado. Vamos ver se eu consigo fazer. Ih! Tá baixo, tá baixo, mas dá pra ouvir. Tá baixo? Dá pra ouvir, ó. É que o meu violão, ele é um pedaço de madeira com corda. Ih, errei. Mas deu pra sacar. Deu pra sacar. Mais uns treininhos aí, você entra no Judas Priest. Ó, eu acho que dá. Ih! Ih! Errei. Mano. Ah, eu adoro isso. Mano, é muito bom. É, quem sabe faz ao vivo. Aqui é tipo o Domingão do Faustinho. Ó, o... Mano, o Judas Priest, esse clássico, né? Breaking the Law. Né, mano? É um dos maiores hinos da história do rock e da música mundial. Por que não, né, mano? É uma música icônica, né? E que muitos locutores amigos aí que eu conheço, que eu não vou citar nomes, usam até esse som na hora de chamar o break. Break in the Law. Break in the Law. E aí hoje a gente vai descobrir. Será que vai sentir do Breaking the Law com o break comercial? Vamos ver. Vamos ver. Ah, a gente pode até comentar isso. É embora, é embora, né? É um break, né? É um break. Sim. Sabe que isso é legal, cara? Primeira vez que eu escutei. Inclusive, eu aprendi a gostar de metal mais antigo. Eu não sou a pessoa que abre, né, lá, o streaming pra ouvir metal, não é? Mas eu gosto muito de músicas, de canções pontuais. Por conta, muito por conta, porque eu sei que ela marca a época, ou marca a geração. Ou porque eu ouvia, porque tocava no rádio, minha mãe ouvia e tal. Então são músicas, né, assim, que o mainstream já saboreou. E aí, a primeira vez que eu ouvi o break in the law foi num, num, sabe, o Stone's Music Bar. O Stone's? Ali da Pila Prudente. Lá, ali perto da Inhaia Mello. Inhaia Mello, exato. É, eu tô ligado. Cara, assim, eu sou apaixonado por esse lugar. E aí, lá, a gente escutou uma banda chamada Rolls Rock. Inclusive, um abraço pro pessoal aí. Ah, não, pô, bandaça. São amigos aí, o Rolls Rock. Cara, eu gosto muito. Sou muito fã desses caras, muito mesmo, assim, sabe? Meu, é uma banda que, tipo assim, velho, eles têm uma parada que eles se aproximam de todos os sons que eles fazem de cover, tá ligado? Todos os covers que eles fazem é muito bom, tá ligado? Teve uma vez que eu tava num show deles que, tipo assim, eu falei, pô, mano, eles foram tocar... Acho que foi Tears of the Dragon. Ah, eu não lembro qual. Acho que foi Tears of the Dragon. Que eles foram tocar, né, mano? Eu tava com a Vanessa e falei, pô, aí eles vão fazer do jeito deles, né? Mas não, mano, o maluco cantou perfeitamente, velho. O Edu é bizarro, mano. E ele toca... E, cara, ele é o guitar da banda. Não, e todos os caras cantam, né? E todos os caras cantam, né? O Batera também canta, tem som que o Batera canta. Tem som que o vocal, o guitarra lá, o guitarra aqui, ele é performático pra caramba, né? O baixista, mano, velho. O mau, o mau... Cara, o mau, ele é caro e caro. Ele é a cara da banda. Ele é a cara da banda. Ele é a cara, ele é a cara. Então, assim, cara, é uma banda que, pô, eu vi, eu tinha 17, 18 anos. Primeira vez que eu assisti. Pô, eu... Estamos falando aí de quanto? De 16 anos atrás, né? Quando eu comecei a curtir o Rolls Rock. E aí, assim, eu... Pô, eu curtia o som, mas eu gostava mais daquele rock and roll pop, né? Aí, fui pro Stones, comecei a curtir a Rolls Rock, que é difícil falar, Rolls Rock. R's Rock. R's ins. Rolls Rock. E aí, cara, eu não tinha Spotify, mas tinha um site que era tipo um Spotify, mas chamava Bear, eu não lembro, White Bear, ou... Tinha o Trama Virtual, que a galera postava muita coisa, o MySpace, que era quase um... Não, não, não. O pai das suas plataformas. Cara, não. Era um site que ele era... Ele era meio... Meio... Não era Deep Web, não era. Mas era meio escondido, assim, sabe? E lá, eles disponibilizavam, tipo, igual o Spotify hoje. Igualzinho. Pode crer, pode crer, pode crer. Igualzinho, só que era gratuito. Cara, era igualzinho, Tiago. Igualzinho. Igualzinho é hoje o esquema do Spotify. E aí, o que eu fiz? Eu fui uma vez no show da Rolls Rock, curti pra caramba, e aí eu percebi que tinha várias músicas que me pegavam na... É... Na... Ai, meu Deus, perdi a nostalgia. Que me batia muito na nostalgia. Várias, cara. O show inteiro de três horas dos caras me pegavam na nostalgia. E é um show de três horas, né, mas os caras mandam três horas de repertório assim, ó, brincando. E vai. Lá na... Na metade do... Da segunda hora, lá embaixo, acabando o show, ele tá te dando porrada, velho. Tá te metendo uma música boa. E aí, o que eu fiz? Eu entrei no site deles, peguei a relação de música e montei uma playlist. Com todas as músicas que eles tocavam. Caramba. Todas que eles tocavam. Todas, todas. E eu ficava trabalhando, né, na época, sei lá, eu tinha uns 24, 25 anos, quando eu montei essa playlist, né, nesse site. E aí, eu ficava trabalhando o dia inteiro e resolvendo a playlist dos caras. Aí, eu conheci Judas Priest, eu conheci o Ozzy, porque eu sabia quem era, mas não escutava. Olha isso. Cara, Mr. Big. E tem várias... Então, mano, o próprio Mr. Big. Véi, tem várias bandas que a gente ouve, fica naquele subconsciente, depois a gente vai ouvir e fala assim, pô, mas é esses caras, mano. Eu conheço a música aí. É isso? Cara, a Rolls Rock mexeu, cara, comigo, inclusive. Tô falando isso, porque eu preciso... Eu nunca falei disso com ninguém. Essa banda, cara, e olha que eu já tocava violão com 20 anos, com 18 anos, há muito tempo, né, já tinha a banda. Você sabe, você também. E aí, de repente, esses caras falam assim, calma, eu vou resumir o rock and roll pra você. Tá aqui, ó, você tem que escutar isso aqui. Eu escutei a playlist dos caras, e lógico, cada banda que eu fui curtindo mais, eu fui entrando pra ver mais dentro do portfólio. Aí, o que aconteceu? Derrubaram esse site, que eu tinha essa playlist. Derrubaram, porque era clandestino, né? Não era real. Aí, surgiu o Spotify. Aí, anos depois, eu montei uma playlist, então eu tenho uma playlist de Spotify. Baseado no repertório dos caras. Pô, sensacional. E o repertório deles é brabíssimo, velho. A minha playlist começa com o Karma Camillion, tá? Do Boy George. Do Couture Club. É a primeira música. Qualquer hora, vamos fazer esse som. Qualquer hora, vamos fazer esse som no Translate. Vamos? É difícil, viu? Porque eu já tentei. Eu não consegui. Karma Camillion? É muito doida. Karma, 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 Karma Camillion. Karma Camillion. E Alice in Chains, porque aí eu decidi fazer por ordem alfabética. Eu coloquei Karma Camillion. Depois eu falei, ah, vamos fazer a ordem alfabética. Então começa com a ACDC, Alice in Chains, Alice Cooper. E vai indo. Porque eu fiz pela... Pela ordem alfabética. Então a primeira começa com o Karma Camillion. E a segunda já é... Que a gente fez aqui, inclusive. Em algum episódio. Que é o... Meu Deus. A gente fez aqui, do Alice in Chains, caramba. Ah, Man in the Box. Man in the Box. Do Alice in Chains ou Man in the Box. Então, cara, de repente a playlist... Que a tradução é muito romântica, né? De Man in the Box. É uma tradução pra você declamar o seu amor. Man in the Box. Man in the Box. Man in the Box. Man, eu até tento esquecer o dia do Translate Rock do Man in the Box pra eu continuar curtindo Alice in Chains. Man in the Box é sinistro. Muito triste. Muito triste. Muito pesado. Vamos pro Judas Priest de hoje? Então, Breaking the Law. Vamos! Bora pra gente não perder um time. Breaking the Law, tô com o violão aqui, ó. Tô com o violão aqui pra não tirar da minha... Enquanto o Mr. Daryl vai acompanhar com as cifras, você abre aí seu site preferido de letras sem a tradução, hein, seu Zé Ruela. Sem a tradução, mano. Abre só o site aí de letras e vai acompanhando junto com a música, tá? Judas Priest, Breaking the Law. A gente vai soltar o som, você acompanha com seus olhinhos e depois a gente volta pra gente resenhar, traduzir e interpretar esse clássico do metal mundial. Então, bora. Judas Priest, Breaking the Law aqui no Melhor Rock de São Paulo. Let's go! Breaking the Law, o classicaço do Judas Priest. E hoje, Dél, fiz uma coisa diferentona aqui, hein, véi? O que? Eu saí pra pegar água e nem fechei a câmera. A gente ficou aqui, ó, enquanto tava rolando o som. Pô, que bom, cara. Você me avisou depois que eu levantei, troquei de camiseta. Eu também acabei de ver, ó. Falei, pô, não fechei a câmera. Fui abrir a câmera, a câmera tava aberta já, mas tá bom. O mais importante é, o áudio tava fechado? É, o áudio tava fechado. O áudio tava fechado. Ah, eu tava xingando o Corinthians aqui, mas se for entrar nisso, cara, o pessoal já pede o iFood aí, se vocês quiserem, já vai no banheiro, se a gente quiser falar do Corinthians, vai demorar. Vamos deixar pro Bola Mais, pra galera do Bola Mais. Bola Mais, sim, programa excelente. A galera do Bola Mais vai resenhar bastante do Coringão hoje, né, mano? Tem umas coisas do Corinthians aí, tem umas notícias quentes do Coringão, viu, mano? Prefiro nem comentar do Corinthians, tá fogo, viu? Mr. Dadion, 3 horas 36 minutos, ouvimos Breaking the Law, do Judas Priest, clássico, como a gente falou. E agora, vamos abrir aqui a letra de Breaking the Law, né, mano? Uma música curta, aparentemente, né, que só tem dois estrofes, né, e um refrão gigantesco. Passa bem, né, o recado. Cara, mas olha, sabe que Judas Priest, essa música, ela entrega um riff muito bom também, né? Assim como a gente falou do riff de Beat It, não foi? Sim, 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 que é marcante, né? É, cara, passa um riff muito bom. Ó, e esse lance que você tinha falado das músicas nostálgicas que ficam no nosso subconsciente e tal, Breaking the Law é realmente uma dessas músicas. Que eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Breaking the Law, tipo, que eu ouvi, assim, já curtindo rock, eu não sabia também que era do Judas, eu era adolescente e tal, eu, pô, eu falei, pô, é Judas Priest isso, cara, que legal, cara, ó, Judas Priest e tal. Aí, mas é uma música que remetia a um passado, assim, tipo, pô, mano, mó cota. 89 a Rádio Rock, quando 89 era a Rádio Rock antiga lá, na década de 90. Olha. A própria Mix, né, a Rádio Mix também, tocava bastante rock and roll. Sim. É muito por isso que eu sei que a minha base musical hoje, né, que eu tenho, é porque minha mãe escutava muito música, muito música quando eu tava na barriga e quando eu, em casa, né, minha mãe, eu ficava em casa, minha mãe trabalhava em casa também, então, conforme a gente ia crescendo, minha mãe ficava com o rádio ligado o dia todo, inclusive fica, hoje em dia, o rádio ligado o dia todo. Então, eu gosto, eu me pego, às vezes, ouvindo o Miguel Santiago, gosto muito do John Secada, por quê, né, velho? Caramba, John Secada. Cara, John Secada é pesado, hein? Nossa Senhora, pega, nossa, dói muito o John Secada. Dói, músicas muito complicadas. O cara é demais. Então, aí tem, né, tem esses caras, e aí, eu entendo que agora, com o Marvin aqui em casa, que tem um ano e dois meses agora, cara, eu tenho que botar, mesmo que ele pareça não prestar atenção, eu tenho que botar tudo quanto é música pro cara ouvir o dia inteiro, velho. Exato. Mesmo que ele ouça ali, consciente, o dia inteiro de música, cara. O dia inteiro. Eu tenho certeza da minha base musical, porque eu não tenho nenhum músico na família, né? Minha base musical tem muito a ver com, né, essa exposição musical desde cedo, né? Sim, e isso fica gravado na memória. Ele, quando ele estiver mais velho, ele vai falar, pô, mano, eu já ouvi isso alguma vez, vai ter familiaridade com aquele som ali, velho. Isso é, isso é um trabalho que tem que ser feito sempre, viu, mano? pra gente não perder os nossos pequenos aí. Tem tudo a ver com o inglês isso também, porque, poxa, eu tenho, vou falar que eu tive facilidade, porque até o momento que eu tinha inglês só na escola, eu ia muito mal em inglês, até o dia que eu comecei a ver o inglês como uma coisa divertida e não como um problema, e aí ficou muito mais fácil de estudar inglês. Mas eu tenho familiaridade? Por quê? Pô, desde pequeno ouvindo o John Secada, ouvindo... É uma parada que já tá no nosso, já tá na nossa cabeça, já, velho. Cara, as fonéticas já estão lá. Agora, né, se uma criança que cresce só sendo exposta às músicas em português ou até mesmo só dois ou três estilos musicais, por exemplo, sertanejo, vai, samba e os íntimos brasileiros, né, você vai ter ali uma limitação mais adiante, é claro, né? Então, por isso que é bom música como arte tem que ser exposta à criança de todas as maneiras. Por exemplo, você falou do Teatro Carlos Gomes, nesse domingo nós levamos o Marvin a um concerto para bebês. Muito interessante. Foi no Teatro Carlos Gomes que aconteceu? Foi, foi bem legal, cara, foi muito divertido. Tinha uma coisa lúdica, tinha uma atriz mirim que fez uma introdutória ali que tava dando uma... Tinha um telão, né, onde passou uma história ali sobre alguns personagens que defendiam a natureza e a orquestra ali ao vivo tava dando ambientação e fazia mini peças, né, que conversava ali com a história. Cara, assim, o Marvin não ficava olhando, porque tem um ano e dois meses, mas o ouvido dele captou, eu sei que captou, porque capta, o ouvido dele pegou. Pega, né, mano? Pega, pega. Pô, com certeza pega, cara. Pega. Então é a frequência, né? Com certeza, com certeza. A frequência tá presente, não tem jeito. Darion, bora lá pro Breaking the Law? Cara, Breaking the Law, primeira coisa, cara, é Judas Priest, vai, quero ver. Judas Priest, é o Judas Priest. Judas, beleza. Priest ainda não tá no meu vocabulário. Priest ainda não tá no meu vocabulário. Exato. O Priest, a gente pode chamar como, vamos trazer para o português uma palavra mais próxima, que é presbiteriano, né? Mas a gente pode traduzir como padre, como bispo. Bispo nem tanto, mas é mais como um sacerdote, um padre. Então é o padre Judas, entendeu? E esse Judas talvez já seja no sentido traidor da coisa, né? Exato, é o Judas. traidor de Jesus. Quer dizer, tô aqui, né, dando uma interpretação, não sei como é isso de fato, mas com certeza tem a ver. Com certeza tem a ver. Caramba, muito bom. Já, já, eu sempre amei o Judas Priest, agora ainda mais. Não é muito bom, cara? É muito bom. Tá vendo aí, é muito simples, né? Judas Priest, já vamos procurar, porque Judas a gente sabe, vamos procurar o que é Priest. Então é um sacerdote, né, um padre, vai. Um padre, um padre traidor, um padre traíra. É. Porque padre a gente pode chamar, a gente pode chamar de father também, tá? Um padre da igreja mesmo. Pode crer. Father, tá? E Breaking the Law é uma parada. E LOL eu não manjo. Cara, também não tá no meu vocabulário ainda. Pra quem já assistiu Law & Order ou How to Get Away With Murder, são duas séries que eu recomendo pra quem trabalha no meio do direito, né, advogados, aí no meio, aí da parte de justiça, assista Law & Order, tem o Suits também, que é um bom, uma boa série, Suits, e que não é suíte, é Suits, né? Law & Order e How to Get Away With Murder. Law é lei. Lei. Então é uma lei parada. Uma lei brecada. Quase. O Breaking, o Thiago, ele pode ter uma ideia de... Você já assistiu Breaking Bad? Mano, eu não assisti, mas eu sei do que se trata, assim. Eu tô ligado do que se trata. É um cara que ele é bonzinho, eu não vou dar spoiler, porque essa série já é aclamada, é um cara que começa, ele é um easygoing, ele é um cara, um marido, que dentro de todos os limites possíveis, e de repente ele vira um hiper, mega, ultra traficante, assim, dos Estados Unidos, né? Então ele tornou-se mal. Breaking Bad é tornando-se mal, a tradução, né? É como se fosse uma evolução. A gente tem que lembrar que em inglês, ele é muito literal. Muito literal. Então o nome da série não é como ser um grande traficante. Ou, por exemplo, em português, eu acho que é a química do mal, né? O nome. Não tem nada a ver, velho, com o nome. O nome original é tornando-se mal. Então o Breaking pode ser, então, tornando-se, é isso? ou... Esse é um ponto do Breaking. Ou pode ser também infringir, ou... Ah, então aí ele tá... Violar. Então aí ele parafraseou o nosso querido Raul Seixas com o cowboy fora da lei. Fora da lei. Então esse Breaking the Law é infringindo a lei, né? ou violando a lei, né? Basicamente é cometendo um crime, né? Poderia ser. Só que aí, né? Para ficar mais próximo do original, é violando a lei. Vai, vamos dizer assim. Violando a lei. A gente pega o violão, ó. A gente pega o violão, bate no código penal, assim. Violar a lei. Violando a lei. Violando a lei. Bom, entrando na canção, vamos para a canção. Então, violando a lei, né? Breaking the Law. There I was completely wasting. É isso mesmo? Ah, there I was... There I was... Completely... I completely... Wasting. There I was completely wasting. Ah, é verdade, ó. There I was completely... Completely wasting. Out of work, come down. Aí, quando tá vendo como a gente canta, vai melhor? É melhor, é melhor. O there I was... É o there, é o lá, né? E lá I was... Lá eu estava. O que é o completely? Vamos ver. Completar. Completando. Esse Eli. E-L-I-Y. Ele muda o sentido do rolê. É, e vira mente. Tudo que tem E-L-I-Y é meio que mente. Completamente. 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 Ah, então... E wasting? É... Wasting é o verbo desperdiçar, tá? Estava lá completamente desperdiçado. Isso. Então, eu tava lá completamente desperdiçado. Eu acho que é assim... É um cara, né? Uma pessoa aí... Vamos falar que é o Rob mesmo. O Rob tava lá completamente desperdiçado. Que é o quê? Ele tava sem... Sem fazer nada. Tava lá coçando. Coçando. Tava lá. Desocupado. Eu acho. Tava desocupado. Vamos ver. Então... Desocupado. Então, resumindo... There I was completely wasting... É... Completely. Completely wasting. There I was completely wasting... É desocupado. É uma frase... Que é mesmo assim. É, ele tava lá... Desocupado. Tava lá soltinho. Ó... Out of work and down. É fora do trabalho e down é em cima, né? Down é pra baixo. Não, é pra baixo, pra baixo. É up down que é... É pulando, né? Up... Não, up down. Up down é o centro da cidade, né? Onde o pau tá quebrando. Onde é o point, é o up down. Fora do trabalho e embaixo. Esse down... Imagina que eu chego pra você e falo... E aí, Dé, como é que você tá? Aí eu falo pra você... Ô, Tiagão, eu tô down, mano. Tô pra baixo. Tô zoado. Então, fora do trabalho e zoado. E down, né? Tô zoado. Então, bateu. Bateu, ó. Ele falou, eu tava completamente... Completamente desperdiçado. Ou seja, eu tava lá batendo a bunda de quem passa. Ó, fora do trabalho, o out of work pode ser desempregado também. Sim, com certeza. Eu acho que deve ser nesse sentido, né? Desempregado e pra baixo. É isso aí. Desempregado e pra baixo. Então, temos aí um cenário. Aí vai lá. All inside... All inside, it is so frustrating. Frustrating, deve ser, né? Frustrating. All inside is so frustrating. Frustrating. Falassei, né? É metal, né? All inside is so frustrating. I drift from downtown. Caramba. I drift from town to town. É. É isso mesmo? All inside... Inside é aquela marca de camiseta que vai patrocinar a gente com R no final, né? Insider. Boa. Estamos aqui pra isso. All inside. Inside é inserido, né? É... É dentro, né? Dentro, né? É isso. All... Rápido dentro. All tudo, né? Todos. Tudo inserido e frustrado. Sou frustrado. É... Meio frustrado. Sou é meio frustrado. É. Frustrado. Isso. Isso aí. Fica meio que assim, tudo dentro é tão frustrante. Esse frustrating. Ah, é verdade que tem o ting ali, ó. Frustrating. Isso. Tão frustrante. E assim, eu acho que tudo dentro, cara, eu acho que é tudo dentro do cara. É dentro dele, né? Eu acho que... Ou dentro da vida dele. Cara, tudo dentro é frustrante. Tudo que ele tenta fazer é frustrante, porque não dá certo. Então o cara tá lá largado, desperdiçado, e aí ele tá desempregado, tá triste. Tudo é frustrante pra ele. E vai mais. É... Aí você drifte... É... Pô... Drifte é... Drifte é drift de rodar, girar, alguma coisa assim? Tem a ver com isso? Que é o drift de carro? Isso. Né? É, o drift de carro, mas não necessariamente o cara tá desempregado, tá desempregado. Town to town é torre pra torre, né? Tipo assim, tô andando de prédio em prédio. É isso, mais ou menos? Ah, não. Lembra uma vez que a gente falou sobre o town? O town é... 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 Ah, é tower. É verdade, é tower que é verdade. Ah, então, é andando da cidade pra cidade, né? O throne, né? De uma cidade pra outra. Ah, andando de um lado pro outro. É isso aí. Exato. Esse drift... Ô, Thiago, o cara tá andando sem ira nem beira. Ele tá... Perdidão, perdidão. Só... Andarilho. Perdidão. Andarilho, andarilho. Andarilho. Isso aí. O cara tá na merda. Essa que é a parada, tá? If I leave or die... Ó, if I leave or die, I leave é morar, né? Não, faltou um fio. Ah, pulei, pulei. Verdade, verdade. Nossa. Mano, vamos voltar. Fio was true. Fio is true. Nobody cares. Ah, e tem uma coisa pra ficar esperto. Não é true, é do, hein? Do. É do, não é true. Do. Do. Não, porque não tem R, ó. Ah, é verdade. Concordo com você. Se tivesse R, seria true. Eu queria ir cagado. Eu coloquei um R na leitura. É do. É feel as true. Feel as true. Feel as true. Nobody cares. Cares. Isso, esse T-H-O. É caries ou é cares? Cares. Cares mesmo, né? Feel as true. Nobody cares. Isso. Ah, feel é... E? Feel é tipo livre, né? Feel é liberdade, não é? Não. Verbo sentir free que é liberdade. Verbo feel é sentir. Sentir, verdade, verdade, verdade. Eu que tô vacilando. Sentindo, agora aí me pegou, mano. To Nobody Cares. Ah, é assim, ó. Essa tradução fica assim. Eu sinto como se... Porque o As Doe é como se... Como se... Nobody Cares. Como se ninguém se preocupasse. É uma música triste, cara. Como se ninguém se preocupasse. Tá muito parecido com... Ó, tá ali com o Under The Bridge. É, eu pensei no Under The Bridge do Red Hot Chili Peppers. É. Mesma coisa. Os caras tão aí, ó. Tá largado, sem trampo. Aparentemente, esse cara tem pelo menos um apartamentinho pra ele ficar. Não sei. É. Porque ele tá aí, né? Falando, pô, tô sem trabalho. Pelo menos ele tá preocupado que não tem o trabalho. O outro andava por aí, catando papelão. Então, feel as true. Nobody Cares. Uhum. É, sentindo... Não, então é. Eu sinto como se ninguém se preocupasse. É, eu sinto como se ninguém se preocupasse. Ninguém tá nem aí. Ah, olha a próxima frase boa. Então, aí, if I live or die. Entre... Aí, esse live eu acho que é... Será que é o live de morar ou é o live de live? Eu acho que é live, hein? Esse é o live, não é? Não, esse é o live. Você mandou bem quando você falou morar. Porque o verbo morar e o verbo viver de estar vivo é a mesma coisa. É? I live, eu vivo. I live, eu moro. Ah! Ou... Die é morte, né? Morrer, né? Então, fica assim, ó. Entre a vida e a morte. É, eu sinto como se ninguém se preocupasse se eu tô vivo ou morto. É, se eu tô vivo ou morto. If I live or die. Então, dá pra ver claramente que o cara é um cara solitário. Pode ser que ele tenha aí uma família que não tá nem aí pra se ele tá vivo ou morto. Ou as pessoas, mesmo da rua, as pessoas ao redor, não tão ligando pra se ele tá bem, se ele tá mal. Ele não tem emprego, ele não tem nada. Tudo é frustrante. Ele anda vagando por aí. Vamos ver. So... So I meet as well begin. So put some action my life. Caguei. Tem que fazer assim. Ah! Bom, so I meet as well begin. Begin, né? É. So I might as well begin. Ah, so I might as well begin. Mano, não... Essa... É... Eu vou ajudar aqui, ó. Então, eu posso... E esse might é um verbo poder também, tá? Assim como can, como may. Mas ele tem... Diferente do can e do may, ele é um pouquinho diferente. Porque ele tem uma carinha mais assim de possibilidade fraquíssima. Tipo, ah... Eu posso também começar. As well as well é o começar, né? Aliás, o as well é o bem como, assim como. Ou muito bem. Então ele tá falando assim, cara, eu posso muito bem começar. Tá, mas ele mesmo duvida. Porque ele falou might. Ele poderia falar... Ah, so I can as well begin. Quando eu uso can, você tem mais certeza que algo vai acontecer. Ou que você pode fazer algo. Só que o might, ele é mais... Ah, eu posso. Mas é meio assim... É meio que é sipá. É o sipá. Sipá... Sipá... É, fraco. É, vamos ver. Eu posso... É. Tá, nesse sentido assim. O well begin... Então, as well begin. O as well, separado, ele é bem como... É... É... Também. Pode ser também. Pode ser. Cara, eu posso muito bem fazer isso. No sentido de... Cara, eu posso lá e fazer mesmo. Ou eu posso também fazer isso. Então ele tá falando nessa frase que ele também pode começar. Tá, e o begin... Só que ele duvida. E o begin... O begin, ele é começar. O verbo começar. Começar. Ah, então eu posso talvez começar, mas assim, ele tá bem... Né, mano? É, ele tá meio... Eu posso também começar. I need to put some action in my life. Essa consegue. Tomar uma atitude na minha vida. Isso. Pode ser colocar, né? Tipo, put some action, né? Colocar uma ação. Ou tomar, né? Tomar uma atitude. O action eu levei como atitude porque... Tomar uma ação em minha vida que eu joguei mais pro lado da atitude, né? Tomar uma atitude na minha vida. Aí, break in the law. Break in the law. Ser fora da lei. Fora da lei e fora da lei. Contra a lei e contra a lei. Ser bandido. Qual que é a parada? Ladrão. Sou bandidão. Sou mal. Vou entrar pro crime. Exato. Exatamente. Esse é o ponto. O cara chega e fala, mano, eu tô sem trampo, tô sem nada, tudo que eu faço tá errado. E aí, ninguém liga pra mim, eu sinto como se eu não fosse nada, se eu tô vivo ou morte, ninguém liga. Eu preciso tomar uma atitude. Eu também posso começar. Então, eu vou o quê, ó? Break in the law, break in the law. Ele vai infringir a lei. Ou seja, ele vai roubar, ele vai traficar, ele vai fazer alguma coisa. Ele vai fazer a parada, vai pro caminho mais curto. É, ou ele vai vender artigos pela internet e não pagar imposto, então pode ser isso. Também é uma maneira, né? Ou virar um jogador de futebol, aí um certo jogador de futebol aí que vai pra Europa, né? Jogou aqui na Baixada, foi pra Europa, aí chega lá e ele só nega imposto pra caramba, agora voltou de recuperação. Não vou falar quem é o nome dele, né? Não preciso falar o nome dele aqui, mas a gente... Nossa! Agora você me pegou. Eu achei que você tava falando de um cara que tem uma ilha no Rio de Janeiro. Tem esse também. Ah, não, o cara da ilha do Rio de Janeiro é a aposta. É a aposta, esse aí é a aposta. Esse é a aposta. O outro é o que jogava aqui na Baixada Santista, aqui. Ah, esse aí é clássico. Que voltou de recuperação agora. Esse daí é o... Ele entrou pro crime também, só que ele entrou pro crime de sonegação. Então, exato. Você sabe que ele terminou com a Bruna Marquezine, sabe por quê? Por quê? Porque ela era de leão. O leão. Entendeu? O leão ia morder. Ele foi comprar um remédio na farmácia e aí ele não conseguiu, foi embora. Sabe por quê? Por quê? Porque pediram a receita. Ai, meu Deus do céu. É bem capaz. Eu não duvido disso. Isso aí, né? Bom, nosso querido Rob Halford entrando pro mundo criminoso aqui, então. É, exato. Ele tá o quê? Justificando porque que ele... Ele tá pensando em entrar no mundo aí, né, cara? Do crime. Seja lá qual crime. Ele não especifica qual. Mas claramente ele fala, cara, eu posso recomeçar também. De que jeito? Infringindo a lei. Né? Violando a lei. Tá bom? Mano, ó. Vai lá. Começando a segunda parte do teu aqui, ó. So much for the golden future. Boa. So much for the golden future, I can never start. Mano, so much for the golden future. Golden future é um futuro glorioso, um futuro de ouro, né? Um... Visando um futuro dourado, um futuro... É. Exato. Exatamente. Ele tava ali... Ele tava mirando em ter... E ficar, mano, em dar uma crescida na parada. Vou crescer. Vou evoluir. Ele tinha um bom futuro. Isso. E aí ele fala na segunda... I can't ever start. Eu preciso dar um start. Eu preciso tomar um rumo. Não, ele fala... Esse I can't, eu não consigo, eu não posso. Ah, é porque é a I can't, é verdade. Ele fala, cara, eu não consigo nem começar. É, I can't, eu posso. É, I can't, eu não... Mas eu não posso nem começar. Caramba, velho. É, no sentido de... Não é que alguém não pode. Ele tá dizendo que ele não consegue. Ele não consegue, é. Cara, eu não consigo nem começar. Eu queria um futuro brilhante. Ou seja, ele é um cara que vislumbra coisas boas. Não é um cara acomodado. Mas ele não consegue começar, cara. Ele não consegue nem sair do lugar. I've had every promise broken. Aham. I've had every promise broken. Promise broken. Cara, essa daqui eu só sei a promessa aí. É, ele fala que ele teve, olha que triste, ele teve cada promessa que fizeram pra ele quebrada. Caraca. Ou seja, todo mundo que prometeu apoio, ou que tava num projeto com ele, se pulou fora. Não cumpriu merda nenhuma. Deixou ele na mão. Deixou ele de alguma maneira. Deixou na mão. Ou seja, o cara que não conseguiu começar, todo mundo que prometeu ajuda pulou fora. É foda, né? Ó, and there's anger in my heart. Ah, anger. Anger. Que não tem nada a ver com anjo, né? Não. Ah, eu já ia falar que apareceram uns anjos no coração dele. Não. Anger. Anger é raiva. Caramba, por isso tem o Angry Birds, que é os passarinhos raivosos. É o Angry, aí seria agree, né? Com a RY, mas sim. Quer ver? Vou mandar uma aqui que o nosso amigo do peito, tanto o seu quanto o meu, o Pedro, vai amar isso que eu vou falar aqui agora, de uma canção de caras incríveis que ele ama muito, que é Don't Look Back in Anger. Conhece? É do Oasis. Don't Look Back in Anger. Exato. I heard you say. O que que é o Don't Look Back in Anger? É não olhe pra trás com rancor, com raiva, com tristeza. Então Anger é uma raiva, né? É raiva. Então aqui ele fala, and there is anger in my heart, ou seja, a raiva. Existe raiva no meu coração. É, existe raiva no meu coração. A galera aqui deixou ele pra trás. Você não sabe o que é o like. Tá certo? Você não sabe o que é o like. Ó, o you don't know é eu não sei. Não, você não sabe, né? You don't know. Você não sabe. É... O que é o like. Caramba, mano. Esse like aí me confundiu agora. É o like da Madonna. É o like da Madonna. onde e como, você não sabe onde e como o que e como é como é isso é verdade, como é isso pode crer, pode crer isso mesmo você não sabe como é isso e I don't have a clue é clue? é, aí I don't have, você não tem e aí você não tem clue é, o que acontece existe uma expressão em inglês que é você não faz ideia eu não faço ideia por exemplo, você fala você sabe quando que começou o Judas Priest eu vou falar, cara, I have no clue eu não faço ideia I don't have I have no clue que dá na mesa, eu posso falar I don't have, que é a mesma coisa I don't have a clue isso é uma expressão I have no clue é, não faço ideia quando ele fala you don't have a clue é, você não faz ideia então, você não faz ideia ele tá falando pra gente entendeu? você não faz ideia aí, if you are did you think yourselves é isso mesmo? é, ó você não faz ideia se tivesse ou se você fizesse ideia certo? você se encontraria aí tem a próxima frase completa essa frase doing the same thing too isso porra, não faz só o Samanjo o o o tu que é também alguma coisa também você se você fizesse ideia tem que tá falando, né a partir a partir do se você tiver if you did you'd find yourselves doing the same thing too é se você tivesse no meu lugar meio que isso você se encontrasse no mesmo lugar que eu você faria a mesma coisa entendeu? então meio que assim não me critique porque você não faz a menor ideia se você tivesse na merda você também ia tá fazendo a mesma parada que eu é isso daí exato e aí o que ele tá fazendo breaking the law 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 ó e o e depois ele solta aqui no meio dos de vários breaking the law o you don't know what it's like que é aquele you don't know what it's like que vem no meio do bagulho é que é você não faz ideia cara você não sabe como é então não fala nada e ele fala ele tá lá e ele e esse e o you don't know what it's like aqui ó ele dá um gritão tipo assim ó meio que falando você não faz ideia malandro no meio da parada é isso aí caramba então ou seja o Judas Priest nessa canção ele tá dizendo o seguinte que ele tá retratando como ele é um cara aí renegado é um cara que tentou mas foi frustrado pessoas passaram a perna nele e deixaram ele de lado e ele falou quer saber agora é do meu jeito não vou fazer as coisas do jeito certo não agora eu vou lá vou traficar vou roubar vou matar vou né infringir a lei caraca mano é o que essa música se trata e é bate dia aí cara e é uma letra pra gente refletir muito mano porque é a gente se colocar no lugar das pessoas que as vezes a gente julga todo mundo tipo ah mano fulano lá é um bandido mas você não sabe o cara tá passando né mano o veneno o que levou o cara a chegar ali aí a galera fala pô mas você tá defendendo não é que eu tô defendendo mas o problema as vezes não é só o cara que tá fazendo a coisa errada é o problema social é uma coisa sabe que isso isso é é um comentário perigoso e correto eu concordo com você mas eu acrescentaria uma coisa também que é nunca generalize exatamente existe existe a pessoa olha uma vez durante um tempo eu tava fazendo um trabalho social no parque Miami em Santo André tá conheço pra quem não sabe é uma área muito precária mesmo de recursos depois do clube de campo lá putz é longe pra caramba e vai embora exato e lá eu vi crianças que não não pareciam que degustavam da mesma do mesmo mundo que eu que tava a 20 minutos de distância sabe então assim falar ah porque é bandido porque quer existem os casos mas existem os casos também que não faz ideia que não dá pra ser exato então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a generalização exato ah mas tá defendendo bandido gente eu tô defendendo a abertura da cabeça nem todo por exemplo conhecemos muitas pessoas muito bem muito bem é é sucedidas né financeiramente falando que são contraventores da lei e que ferem que sangram a sociedade como um todo não só citamos citamos dois aqui citamos dois aqui que não que não tem essa necessidade de fazer isso e aí eu vou que é pior cara que é pior ainda vou até usar o nosso saudoso e eterno Chico Sainz que dizia banditismo por uma questão de classe e banditismo por necessidade existem os dois tipos de banditismo e aí é aquilo ah eu vou coitadinho gente não é isso que a gente fala não é isso agora uma coisa que a gente pede não generaliza porque eu vi crianças que não faziam ideia ideia o que era comer carne no almoço se todos tivessem acesso fossem incluídos de verdade na sociedade tivessem acesso às mesmas escolas ao mesmo mercado ao mesmo hospital minimamente isso mudaria minimamente isso mudaria ah todo mundo todo mundo tem acesso ao mesmo nível de informação beleza ah então fulano faz isso o que que é ah fulano é vagabundo porque não gosta de trabalhar gente tem muita gente que ser ladrão é um tipo de trabalho cara você usou um exemplo muito e não estou defendendo pelo amor de Deus você usou você usou muito bem o exemplo do do Jardim Miami aí que é um lugar que tipo assim faz parte é o Parque Miami faz parte de Santo André e ao mesmo tempo parece que está tão longe de Santo André é tão longe é tão perto é tão longe eu lembro que a gente foi almoçar lá com as crianças eu dava aula de violão lá e aí as crianças tinha feijoada no dia todo mundo ansioso pela feijoada e a feijoada era basicamente feijão preto com legumes e é isso caramba entendeu e as crianças ansiosíssimas e as mães das crianças que lá trabalhavam também ansiosíssimas e ali naquele momento eu comecei a falar cara está errado de qualquer maneira roubar matar infringir lei está errado de qualquer jeito mas o mundo é tão diferente aqui é outra parada é tão diferente a revolta a revolta ela é tão diferente que assim eu tenho que pelo menos parar para pensar e falar cara vamos dizer que de 100 pessoas uma que infringe a lei como a gente está falando de 100 eu tenho que pelo menos abrir a cabeça e falar uma não é porque é vagabundo porque é safado uma pelo menos se eu abrir a cabeça para pensar que uma está ali por uma série de motivos cara falta de nutrientes na infância a criança pode ter depois o adulto pode ter um déficit enorme de intelectualidade que leva ela para aquele momento então assim não vou falar ah o cara vai me assaltar coitadinho não é nada disso cara não é nada disso só peço e aqui falando nossa eu falei bastante só peço que não generalize nunca nenhuma nenhuma posição sobre nada exato a gente não pode tratar todo mundo como igual porque não é todo mundo que é igual ninguém é igual porque generalizar assim como nem todo político é bandido exatamente assim como nem todo músico desvia dinheiro não cara não generalize é uma bobagem generalizar e quem faz isso também são pessoas que desconhecem a realidade social aí as pessoas desconhecem e generalizam tudo mas não pode ir todo esse caminho mas alimento eu cheguei em casa do trabalho lá bonitinho que eu tenho meu trabalho que eu ganho bem dou comida pros meus gatos e assisto novela e quero falar da criança que tá lá no parque de Miami é difícil entendeu é isso que eu tô falando é muito duro não generalize não generalize exato né estamos encerrando o nosso Translate Rock de hoje mano passamos mais uma vez um pouquinho mas tá bom mas tá bom esse assunto meio delicado uma hora a gente vai ter que fazer um programa especial aí de resenha conversas aleatórias conversas aleatórias 8 horas 8 horas e 59 minutos demorou obrigado mano mais uma vez estamos juntos Mr. Derion nas redes sociais arroba Mr. Derion mr. Derion siga lá nas redes sociais joga no Google você tá no Instagram no Google e no YouTube do Tarde Rock sempre tem lá as aulas do Mr. Derion então não tem desculpa pra você não encontrar o Mr. Derion e não tem desculpa pra você aprender a falar inglês hein mano bora aprender a falar inglês não tem como beleza nunca é tarde nunca é tarde pra aprender né mano o que importa é a gente querer fazer a parada aí o negócio acontece é isso aí é isso aí tamo junto obrigado mano e obrigado a você que ouviu mais esse episódio do Translate Rock aqui no Tarde Rock lembrando que esse episódio também fica salvo lá no Arroba Tarde Rock no YouTube pra você acompanhar depois os próximos eventos e também os que já passaram beleza ó tá tudo lá pra você na playlist Translate Rock beleza então não deixe de se inscrever no canal Arroba Tarde Rock acompanhar toda a temporada desse maravilhoso programa quadro quase um programa que a gente já faz essa resenha rock junto com as traduções simultâneas e as interpretações dos clássicos do bom e velho rock and roll e da música mundial tamo junto meu muito obrigado a todos até amanhã beleza aqui quinta-feira estaremos ao vivo a partir das duas horas aqui no Tarde Rock fechou Rock and Roll em nome do Led em nome do Saba em nome do Floyd em nome do Queen Leme seja louvado Elvis Presley clarificado e a nossa padroeira Santa Rita de Sampa rogai por nós beijão a todos beijão né fomos nós